Bem-vindo ao Gosh Universal Guide. Você selecionou a Força-Tarefa Galáctica, responsável por policiar o universo, Tropa dos Anéis. Divididos em nove tropas, os Lanternas são Forças Armadas Universais que servem a diferentes propósitos, baseados em seu poder primário. São identificados facilmente por suas cores e uniformes, que sinalizam suas intenções. Todas as tropas utilizam de anéis de energia para dar poder ao usuário. O Anel de Poder é um objeto relativamente pequeno, que possui a capacidade de gerar construtos, sólidos e energia tangível, entre outras habilidades. O limite dos poderes atualmente é desconhecido, já que depende da criatividade e mente de seu usuário, sendo ele responsável pela forma e intensidade. Entre os poderes conhecidos concedidos pelo Anel, temos Voo, Projeção Energética, Campo de Força, Resistência Aprimorada e muitos outros. Ao serem mortos em combate, os usuários de Anel passam o mesmo para o ser digno mais próximo à sua localização. As tropas são divididas e energizadas por diferentes entidades e canalizam seus poderes através de emoções intensas. Verde, energizado pela Força de Vontade, tropa liderada pelos Guardiões do Universo, juraram defender a vida e a Ordem. Amarelo, energizado pelo Medo, tropa liderada por Falso Sinestro de Corugar, escravizam civilizações e mantêm a Ordem pelo Medo. Rosa, energizado pelo Amor, tropa das Safiras Estrelas, espalham a energia violenta do Amor pela Galáxia. Vermelho, energizado pela Raiva, liderados por Atrócitos, utilizam seu próprio sangue como arma e atacam com muita ferocidade. Laranja, energizado pela Ganância, seu único integrante é Larflys, possui a habilidade de absorver energia de outras tropas. Azul, energizado pela Esperança, liderados por Gunthath e Seid, ficam mais fortes na presença de um Lanterna Verde. Índio, energizado pela Compaixão, uma tribo isolada e misteriosa, utilizam cajados no lugar de anéis. Preto, energizado pela Morde, liderados por Necron, possui o poder de controlar aqueles que já morreram, até mesmo os que voltaram. Branco, energizado pela Vida, liderados por Raul Jorban, podem trazer mortos de volta à vida e são opostos à tropa negra. Em uma quantificação de poderes, podemos classificar as tropas como Força Hostil ou Pacificadora de nível 8. Força Hostil ou o Pericolismo Andhere os seus céus rossos E um Banco E um caminho que a manhã se encontrar, sem ser capaz de levantar os seus弟es, Ele você quer que você, se transforme. E um caminho que a atroca e se transforme. Um caminho que a atroca de Alpera Serraí e um lençoe,